Fala galera, aqui é o Lulio Tomás. Estou iniciando este vídeo aqui para mostrar para vocês o Base8, área de trabalho do programa. Então o que eu preciso fazer? Preciso iniciar um projeto, eu preciso criar uma pasta, o nome é essa pasta, então eu posso vir aqui, usar o cabo padrão, vou usar a pasta raiz do Cubase aqui, e vou criar uma nova pasta. Então o nome dessa pasta aqui que eu vou dar, Aula1. Essa Aula1 seria onde eu vou estar guardando os arquivos. Então eu vou estar utilizando dentro da Aula1, vou guardar todos os arquivos onde eu vier gravar, onde está dentro da sua pasta. Primeira coisa, você precisa configurar aqui a placa de áudio, que você vai utilizar, configurar os canais, que você vai fazer a gravação. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui, você vai clicar em, para configurar a sua placa, você vai ver aqui, dispositivos, aí configuração dispositivos. Dentro da configuração dispositivo, você vai aparecer aqui, o Buffer, então no caso aqui é a minha placa, a placa que você vai estar utilizando, se for USB ou se for a direita do seu computador, aí é recomendado que utilize uma interface de áudio USB, aqui não está plugada, a minha não está plugada, está plugada, mas se tivesse iria aparecer aqui, o nome da placa, o driver aqui, mostrando. Então, esse built-in em áudio aqui, essa entrada de áudio é do meu próprio, da minha própria máquina aqui, que eu estou utilizando para fazer a captação. Bastaria você selecionar a placa e OK. Quando entra o áudio, é um dos sinais que vai mostrar que está funcionando, é isso aqui, beleza? Então, basicamente é isso. Você conectou a sua placa, beleza? Depois você vai fazer o quê? Basicamente, você vai criar uma track, você vai clicar com o botão direito do mouse aqui, ele vai aparecer todas essas opções, adicionar pista, instrumento, adicionar pista mídia, adicionar pista de áudio. Quando você clica em adicionar pista de áudio, ele vem para essa opção aqui, onde ele vai mostrar se é estéreo ou mono. Só lembrando, você deve utilizar mono, vai gravar guitarras, violões, as peças da bateria, baixo, a voz, mono. Quando você for utilizar o teclado, você pode utilizar estéreo. E aqui ele vai mostrar para você, tá? Então, você pode adicionar o nome, o nome da pista. Aqui eu posso colocar o violão e adicionar a pista. OK. Quando você adicionar a pista, uma track, né? Ele vai aparecer aqui o nome da pista, que eu coloquei em casa do violão. E aí